É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças para serem usados usados pelo Senhor Jesus nesse tempo nessa geração Sonda-me, Senhor e me conhece quebranta o meu coração Oh, Jesus Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti Então Usa-me, Senhor Usa-me Como um sarol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao meu Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor 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 Me, Senhor Usa-me, 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 Senhor Transforma-me, transforma-me Deixe-me e usa-me, Senhor Como um mar que brilha a noite Como um abrigo no deserto Como flecha que ia ser tua mão Quero ser os erros da madeira E te acabeu Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Usa-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Deixe-me e usa-me Sonda-me, sonda-me Quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Quebranta-me, transforma-me, transforma-me Amém